1, 2, 3, 4 Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me tento Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu plau Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Quero te encher Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim Você é assim Você é assim, um sonho pra mim 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 E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor Eu nós, o que você é assim Música Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Em nenhuma ilusão Ninguém crê Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 É O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Não sei Seja eu, seja eu Deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite se amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu Me beija, deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo eu No meu corpo Deixa eu me deixo A noite se amanheça Seja eu, seja eu Deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite se amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu, me beija Deixa o que seja ser Então beba e receba meu corpo no seu corpo, eu no meu corpo Deixa eu me deixo, anoite se amanheça Ainda Amém. Quase ninguém vê, quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver, e sai sem eu dizer, O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você, e o coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro, e ali me deixo inteiro, Eu amei te ver, 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 quase ninguém vê, Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver, e sai sem eu dizer, O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você, e o coração dispara, tropeça quase para, me encaixo no teu cheiro, e ali me deixo inteiro, Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver, e o coração dispara, tropeça quase para, me enlaço no teu beijo, Abraça o teu desejo A mão ampara a calma E encosta lá na alma E o corpo vai sem medo Descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro Metades por inteiro Não vou voltar tão cedo Mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver Numa escala zero a dez eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mas de um milhão de corações eu quero um E o seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se pôr É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você É você, só você que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Não, 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 não É desejar você É desejar você É desejar você Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam Com o vento e o pensamento Vem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira Nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem o mapa Da alma da mulher Ninguém sai com o coração Sem sangrar Ao tentar revelar Um ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor do passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corrói o coração Não existe saudade Mais cortante Que a de um grande amor Aos sente Dura Feito diamante Corta a ilusão Pra gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro me trouxe O passado de volta Um semblante De mulher O passado de volta Um semblante De mulher De mulher De mulher Eu procuro um amor Que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre Numa fila de cinema Numa esquina Ou numa mesa de bar Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar Eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer Os meus segredos Eu procuro um amor Uma razão para viver E as feridas dessa vida Eu quero esquecer Pode ser que eu cagueje Sem saber o que falar Mas eu disfarço E não saio sem ela de lá Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom Procuro um amor Procuro um amor Que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Eu procuro um amor que seja bom pra mim Vou procurar, eu vou até o fim Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar nas chuvas de vida que caem sobre nós É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Laia, 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 laia Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça os seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra X a parte Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Pelas ruas onde andas Onde manda todos nós Somos sempre mensageiros Esperando a tua voz Teu desejo Teu desejo Uma ordem Nada é nunca Nunca Não Porque tens esta certeza Dentro do teu coração Tan, tan, tan Batem na porta Não precisa ver quem é Pra sentir impaciência Do teu pulso de mulher Mulher me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Não levanto Não levanto Não me escondo Porque sei que és minha Dona 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 Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Sempre verdadeiros Oh, oh, dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há onda no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra cobre o passarinho Entra pome o gavião O teu ódio, o teu carinho Nos carregam pela mão És a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição O poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona Dona A força que nos faz cair Nada demais Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você, tão especial Me olhava igual sorriso de criança esperando o presente de Natal Vi que era amor quando te achei em mim e me perdi em você Somos verso e poesia, o dono e ventania, praia e carioca Somos pão e padaria, piano e melodia, filme e pipoca De dois corações um só se fez Um que vale mais que dois ou três Uh, 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 uh Em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Oh, days Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh Ooh, ooh Palavras não bastam Não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou E eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria O perto nunca bastava E essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico uma linda história Confessa, nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus Rimas de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E o telefone na minha mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir E o coração acelera E eu sozinho aqui E eu mudo o lado da cama E eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bemuda Que eu quero Você sério Tramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar o seu rascunho Em arte final Agora não tem jeito Você tá numa cilada É cada um por si Você por mim E mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela, menina Que vem, que passa Um doce balanço A caminho no mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema Coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou Tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Tall and ten And young and lovely The girl from Ipanema Goes walking in When she passes It's one She passes Go high Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou Tão sozinho Ah, por que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse Que quando ela passa O mundo inteirinho Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Espero que a semana acabe Espero que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu E agora como eu posso te perder Nossos nomes que tem um N como um L Espero que a semana acabe Espero que a semana acabe Espero que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Para que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Para que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Para que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo De novo Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões E reais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostuma Eu volto Já me espera Eu que tanto me perdi Em sãs de ilusões Ideais de mim Não me esqueci Não me esqueci De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer Do temporal Me espera Tenta não se acostuma Tenta não se acostuma Eu volto já Me espera Mesmo quando me descuido Me desloco Me deslumbre Perco o chão Perco o chão Perco o ar Me reconheço em teu olhar Que é o fio pra me guiar De volta De volta De volta Eu ainda estou aqui É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida Tão simples É boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida A vida Sempre Continua E eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher A escolher Seus amores Seus amores A escolher Não sei parar Não sei parar De te olhar 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 É isso aí É isso aí É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher Seus amores Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar 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 Por favor Vem De te olhar 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 Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho às vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos secretos Só abro pra você, mas ninguém Porque você me esquece e some E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? Por que você me esquece e some? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Cuida sim Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura Ou você me engana ou não está madura Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só que é da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? E aí, e aí, e aí Onde está você agora? E aí, e aí, e aí Onde está você agora? E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí Eu sei que já nem sinto nada Eu sei que já nem sinto nada E aí, e aí, e aí E aí, e aí Eu falo que eu já nem quero A frase fica pelo avanço Meio na contramão E quantos dias que esqueço Eu não esqueci nada E cada vez que eu fujo eu me aproximo mais É, te perder de vista assim É ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver nenhum passado E revirar o sentimento reverado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabou entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer de novo e sempre a mesma coisa Falar só por falar Que eu já não tomei aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso O meu olhar Meu sorriso é só desfaz Que eu já nem preciso Cada vez que eu fujo eu me aproximo mais É, te perder de vista assim É, te perder de vista assim É, por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças um lugar seguro Não é que eu queira reviver E revirar o sentimento reverado Mas toda vez que eu procuro mais ainda É, te perder de vista na sua vida 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 Eu digo que é necessário Se amas de verdade Se amas Nada mais Na sua vida Se amas de verdade 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 Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Vir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso, pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir a toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Avião sem asa, fogueira sem brasa Sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu piu sem frajola Sou eu assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Eu te quero a todo instante Tô louco pra te ver chegar Louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço Deitar no seu abraço Retomar o pedaço O que falta no meu coração Eu não existo longe de você A solidão é o meu abrigo A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Living this without you, without you I can't leave I can't give anymore Amor sem beijinho Bochecha sem caldinho Sou eu assim sem você E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí